Bom, já vamos condensar aqui. Bom, Mauro, esse daqui é o teu deck. Você trouxe há 15 dias atrás. Vamos destacar as caixas acústicas. Vamos fazer primeiro um apanhado geral. Um teste. Vamos fazer um teste visual. Ou seja, fazer as primeiras impressões. Para ver o que precisa ser feito. É que eu estou procurando uma tomada aqui. O que isso daqui é pino chato. As entradas aqui da bancada é toda da BNT 9. Você falou que eu uso esse deck aqui para ver as fitinhas dele. Falou que não estava rodando o motor. Primeiramente, parece que o motor sim está meio... Então, vamos lá. 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 Está tendo uma certa vibração no motor, mas é muito pouco. Vamos tirar a correia. Aí o motor começa a funcionar porque ele está sem partida. Ok? Aí depois que ele deu partida, ele vai embora. Vamos ver isso daqui de perto. Ele está sem partida, sem força. Isso geralmente é capacitou. Aqui. Vamos lá. 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 Vou deixar aqui o motor o tempo todo ligado. Vamos dar uma limpeza. Vamos lá. Olha que o rolo pré sozinho Tá muito desgastado Vamos ver o que eu posso passar aqui Eu preciso debastar um pouquinho ele Pra tirar o óxido de ferro Que está meio desgastado Vamos ver o óxido de ferro 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 Vamos lá. Bom, tá dando uma melhorada aqui, porque, pô, ele vai precisar trocar esse rolo pressor. Tá muito ressecado. Tá muito ressecado. Bom, melhorou um pouco a aderência do rolo. Ok? Vamos ver como tá a condição de áudio. Ele vai precisar de um P2 novo. O que ele fez com os plug P2? Bom, ele tem line out aqui, a gente vai ter que fazer um amplificador aqui, pra poder ouvir o deck. Ok? Vamos preparar uma fonte de áudio aqui, que eu possa ligar. Ok? Pra eu ter pelo menos um áudio aqui. Vamos lá. 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 Nós. Primeira coisa, eu já estou escutando o burrito O ruído de 60 Hz, 60 Hz Então já tem algum problema sim, tifone Ele já vai ter que fazer um trabalho de recapiamento Mas vamos botar aqui, deixa eu ver aqui nos meus logos Vamos lá 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 Vamos Ta aqui montado Ta Vamos ver as nossas caixas de som Para ver também as condições dela, tem um td200 ali em funcionamento, está em teste, ok? Defeito intermitente. Aqui presinho, bonitinho, vamos dar uma olhada nas caixinhas, acessou, vamos ver como está a saúde delas, porque é um aparelho aí, dos anos e trinta aí, é da década de setenta, esse gravador então, com certeza a caixinha, difícil ir até de uma restaurada. Vamos tirar, vamos tirar com a parafusadeira, a parafusadeira é bem mais rápido, mas vamos botar. Vamos lá. 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 a gente vai ter que aplicar áudio aqui para ver como está o comportamento, ele é 8 ohm, 3 ohm vai ter que trocar esse cabo esse cabrinho e aí e aí botar uma musiquinha bom ouvindo o ruído dele ele tem uma sensibilidade boa não é tão dos piores não definir como padrão de áudio abri não posso abrir muito não porque senão eu vou acabar com ele então a gente tira todos os graves os médios ele é papel é cone seco mas não está arrastando nada não vamos claro a gente não pode eu estou com um amplificador de 50 ali eu não vou botar em um alto-falante de 30 mas o que a gente faz um teste audível para ver se ele não está arrastando no caso que estou com um gravador de 45 anos de fabricado a gente aqui 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 eu estou com uma brava e eu 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 Vamos de novo o teste, tá bom, tá bom, eu não tenho produto, perfeito, vamos pra outra caixa, nem vou desmontar, ok, mas por ouvir, ok, a gente sabe se está pronto ou não, mas esse cabinho precisa ser mudado sempre, esse cabinho blindado, ele está todo esgarçado, ok, então, e claro, precisa de um clubezinho P2, nem vou abrir, eu só vou fazer o teste audível. O búho do básico tem. Perfeito. Então, em funcionamento. Então, vamos desligar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, tá aqui perfeito também. Então, vou finalizar aqui a parte que vai para o cliente, ok? Já foi feito, vou entrar em contato contigo, a gente vai conversar sobre valores, ok? E para vocês aí que estão na live, já dando quase uma hora, ok? Vou deixar um forte abraço para todos vocês. Amanhã eu vou começar mais cedo, ok? É nesse bate-cadão. Mas eu vou começar lá para as duas horas, né? Vai ter a live do Pioneer e de uns outros aparelhos que estão em fila, estão em questão. A GE Eletrônica Vintage, do som vintage ao profissional, agradece a sua visualização. Muito obrigado!